E vi os chutes de vocês, os chutes são muito bons, tem vários chutes interessantes, mas eu acho que a imensa maioria dos chutes é tudo igual, vocês vão sempre em gente muito, muito, muito famosa, com um número de seguidores absurdo, acho que o critério dos chutes é gente muito, muito, muito famosa, mas não é esse o nosso critério, como vocês sabem, pode ter uma pessoa extremamente famosa lá dentro com milhões e milhões de seguidores, claro que pode, mas não é só isso, as vagas não serão todas preenchidas assim, a gente procura convidados, são pessoas que se destacaram nas mais diferentes áreas, tem diferentes tamanhos, diferentes impactos, diferentes regiões, então é isso que vocês tem que olhar, por isso que os chutes estão muito concentrados num perfil único, mas tem mais coisa, a gente não olha famoso, lembre-se disso, são convidados.